O MG Record repercute o caso que chocou toda a população de Cachoeira de Pajeú no Vale do Jequitionha. É o da menina Suzana, de 11 anos, assassinada por um adolescente que confessou à polícia o ato infracional. O corpo de Suzana foi sepultado hoje, no início da tarde. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso bárbaro. Boa noite pra você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que nos assistem. Exatamente, olha só, de acordo com informações, o velório de Suzana Rocha, de 11 anos, começou na madrugada desta segunda-feira e o sepultamento foi por volta de meio-dia de hoje. A menina foi encontrada morta em uma estrada na zona rural de Cachoeiro do Pajeú no último domingo. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a adolescente foi vítima de abuso sexual e morta por estrangulamento. Ela também apresentava ferimentos na cabeça. Ela estava desaparecida desde sábado à tarde, quando havia saído para ir à igreja e não foi mais vista. Então, os familiares procuraram a PM e registraram o boletim de ocorrência. Após todo o trabalho, os militares chegaram até um adolescente de 16 anos que confessou o ato infracional. Ele disse que foi para o local com a criança de 11 anos e que, com o consentimento dela, os dois tiveram relações sexuais. Em seguida, ele a esganou e deixou o corpo dela no local. O corpo foi levado para o IML de Almenara. Vamos acompanhar um pouquinho o depoimento do pai dela, Giliar de Silva. Espero que a justiça seja feita. Espero que a justiça dos homens deixe ele preso, porque se ele teve coragem de matar a minha filha, a sangue frio, uma menina doce, carinhosa. Todo mundo da cidade gostava dela. A cidade inteira estava mobilizada. Ele matava ela de sangue frio. E, covardiamente, o que ele fez, não é um cara que não tem coração. Eu fui na casa dele, tentei conversar com ele. Ele falou que não fez nada com minha filha. Não fez nada. E a polícia veio, as polícia perdeu os investigadores, que deu o maior apoio para nós. A militar de Cachoeira também deu o maior apoio para encontrar ela. Confessou que foi ele que matou. Achou as últimas mensagens, ela ameaçando minha filha, que se ela não ficasse com ele, ela ia matar ela. Entendeu? Eu fico indignado. Pois é, Saulo. A informação é de que a garota completaria 12 anos no final deste mês. E uma última informação sobre este caso é que o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu representação contra o rapaz pela prática dos atos infracionais de estupro de vulnerável e homicídio, além também de apresentar um parecer favorável pela internação dele. O fato está sendo apurado. Eu volto com você, Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel.